Música Estamos aqui com mais um tutorial de maquiagem Hoje a gente vai falar um pouco sobre como fazer a aplicação do rímel Muita gente já chega e vai direto nos cílios e coloca várias vezes E mesmo sendo para deixar longo ou mais fino, um pouquinho mais grosso os fios Eles não tem a percepção de criar uma base nos cílios Então o que acontece? Geralmente a gente vai, passa várias vezes dentro para fora E não se dá conta que com esse movimento ele vai tirando cada vez mais E tendo que repor mais produto O que a gente fez? Se deu conta que numa festa Quando a gente chega, o que permanece são as linhas Música Então vamos lá para ver como é que a gente faz e se cria essa linha nos olhos Música Vamos segurar com essa... dessa maneira Bem fixando o aplicador na raiz dos cílios, certo? Dá uma leve tremidinha para com que ele crie uma textura mais grossa, certo? Pode ver que eu não estou indo para cima, para a ponta dos cílios Eu estou apenas segurando com que ele faça e cria essa base na linha dos olhos da Thaís Olha a diferença que a gente pode notar um do outro, ó Essa linha que eu estou falando, ó Aqui cria uma linha mais naturalzinha E aqui a gente já começa a marcar uma linha mais forte no olho da Thaís Agora a gente pega um aplicador Com outro rímel E aí a gente com a base um pouquinho mais seca Com o rímel A gente consegue criar uma base com que ele segure as pontas Com que ele pode elevar um pouquinho mais o pincel Lembrando que a gente só faz, a gente usa bastante o leque, não é uma brincadeira nem uma frescura minha Porque imagina só, em cada pessoa a gente pegar e assoprar ou fazer alguma coisa Quando vem a gente já é anti-higênico A gente colocou já como a gente já gosta de uma frescura A gente já colocou um pouquinho de um lequezinho só para chamar mais atenção E vocês próprios podem ter em casa também Só que pode ter um leque Só fazer assim, não é impossível fazer assim, né? Agora vamos na parte de baixo, um pouquinho de leve O importante é pegar essa técnica realmente de colocar e fixar esse aplicador bem na linha dos cílios Isso que é muito importante Só uma massajada A gente já tem sorte que a Thaís já tem olho claro E já é grande o impacto da maquiagem Esse eliminador é bárbaro da maquiagem Que eu quero saber para mim agora Apesar a gente tem que mostrar muito bem Até mais! Um beijo!